Me mata de uma vez, eu prefiro assim, mas não me mate aos poucos, judiando em mim. Me mata de uma vez, eu até lhe agradeço, porém não me torture, por favor eu não mereço. Me mata de uma vez, eu prefiro assim, mas não me odeio, por favor eu não mereço, 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 por favor eu não mereço. Me mata de uma vez, eu prefiro assim, mas não me odeio, por favor eu não mereço, por favor eu não mereço, por favor eu não mereço, por favor eu não mereço.